Fala pessoal, tudo bem? Tamo aqui de volta com mais um vídeo no canal, mais vídeos aqui do nosso querido Gods of War, cara. Agora tamo aqui, olha aí, com as lâminas do caos. Fazendo miséria aqui pelo mundo de Midgard. Nesse jogo maravilhoso. E vamos continuar aqui. Eu vou voltar lá para o lago, né? E vamos ver o que vai ter de novidade por lá. Porque lembra que alguém tocou a trombeta? Hum, olha o barco aqui. Entre, eu vou puxar. Você está quieto. Não melhorou? Acho que sim. Sei que ouviu minha conversa com a Freya. Você pensa que entende, mas não. Por que não diz nada? Diz que fui amaldiçoado. Você me acha fraco porque sou diferente. Eu sei que você nunca me quis. Mas, depois disso eu achei... que as coisas iam mudar. Você não sabe tudo, garoto. Não. Mas eu sei a verdade agora. A verdade. A verdade. Eu sou um deus. De outra terra longe daqui. Quando eu cheguei aqui, decidi viver como humano. Mas, na verdade... Eu sou um deus. E você também. Garoto. Não vai dizer nada? Hum... Eu... Posso virar um animal? Se pode virar um animal? Não. Não, eu... Eu acho que não. Sou um deus. A mamãe sabia? Ela era uma deusa? Não. Ela era mortal, mas sabia sobre mim. Sou um deus. Por que demorou tanto pra contar? Eu queria te poupar. Ser um deus... pode trazer angústia e tragédia sem fim. Essa é a maldição. Que coisas eu posso fazer? Posso voar? Ou ficar invisível? Eu não... Me sinto um deus. Não sei até onde vai sua divindade. Mas com o tempo... Vamos saber. Tem certeza de que eu não posso virar lobo? Você é livre pra me surpreender. É por isso que eu ouço vozes às vezes? Você nunca ouviu nenhum? Não como você. Não é surpresa. Cada deus é único. Então, eu posso não ficar forte como papai, mas ter habilidades próprias? Você já tem, rapaz. Sua capacidade de linguagem é extraordinária pra alguém tão jovem. Só o tempo vai dizer do que mais você é capaz. Então você sabia o tempo todo. Sabia sim, mas eu já conheci deuses demais por aí. Eu também, pelo jeito. Quem mais sabia que eu sou um deus? A Freya, certeza? O Brock e o Sindri? Eles não precisam saber. Baldur, ele sabe? É por isso que tá atrás da gente? Você já o conhecia? O dia do funeral da sua mãe foi quando eu vi Baldur pela primeira vez. Essa é a verdade. Ei, a gente não precisa voltar ao cofre de tiro agora mesmo, né? Quer dizer, somos deuses. A gente faz o que quiser, né? O que você tá a fim de fazer agora? Vou te mostrar. Seguinte, galera. Eu vou dar uma paradinha aqui. Vou dar um rolê em umas coisas que eu preciso fazer. E daqui a pouco a gente volta. Bem, galera. Dei um rolê. Fiz algumas coisas. Fiz umas missões secundárias. E voltei aqui pra... Pra nossa campanha aqui, né? Como eu falei, eu vou evitar ficar trazendo... Coisas que não são... Da... Da campanha. A não ser que tenha algum... Seja interessante. Ah, gostei dessa. Será que eu escrevi? Deixa eu ver aqui. Tem... Uma sala aqui. Mas aqui é o quê? Uma saída? Ah, tá. Espera aí. Vamos voltar. Aqui. É a resposta ali. Significa terra. Hum, engole a morte. Traz a vida. Vá. Se eu soubesse que sou um deus lá em Alfheim, não teria me sentido tão mal de matar tantos elfos. Bom, acho que a lição não é bem essa. Não precisa se arrepender. Os elfos jogaram seus problemas em nós. Não, agora eu entendo. A gente tinha coisas divinas a fazer. E eles estavam atrapalhando com aqueles probleminhas. A gente vai deixar isso assim? Só de saber que somos deuses, eu já me sinto bem mais forte. Talvez você esteja deixando subir a cabeça. O poder envolve uma grande escolha, menino. Você pode servir a si mesmo ou ajudar os outros, como o Tyr fez. O povo adorava ele, né? Sim, um deus da guerra, mas que lutava pela paz. Ele era considerado heróico e leal. Usava seu poder e conhecimento para impedir guerras e não causá-las. Então existem deuses bons. Uma vez a cada mil anos, isso pode acontecer. É, e o pai dele é justamente o da guerra, né? Esse fala de lugares que eu nunca ouviu falar. Parece que Tyr gostava mesmo de viajar. Tyr acreditava que a mente e não a força era essencial para evitar guerra e caos. E ele sabia que conhecer outras culturas trazia uma perspectiva diferente daquela de quem fica num lugar só. Enquanto Odin sempre acumulou e escondeu o conhecimento, Tyr era aberto e dividia sua sabedoria. Por isso os mortais adoravam Tyr e mostrava o seu amor com presentes do mundo todo. Muito bem. Rapaz, onde nós vamos chegar aqui? Odin passou a considerá-lo uma ameaça. Ele suspeitou que Tyr colaborava com os gigantes em vez de ajudar a roubar seus segredos para usar exílio. Aliás, ele me acusou da mesma coisa, mas no caso de Tyr, acho que era verdade. Acha que Tyr estava ajudando os gigantes? Acho. Ele se sentiu responsável pelo sofrimento que Odin levou a eles. Suspeito que ele tenha ajudado a encobrir os seus rastros. A torre de viagem que sumiu. Não sei o que aconteceu com ela, mas acho que só foi possível com a colaboração entre Tyr e os gigantes. Obtenha a runa negra. Ixi. Olha aí, olha aí. Onde está a runa negra, cabeça? Não sei. Eu nunca entrei aqui antes. Ixi. Vai. A pedra tem que ser isso. Vai ter treta. Olha aí. Opa. Mas é claro. Parece uma coroa. Parece uma coroa. Você achou que ia ser tão fácil? Não. Mas eu tinha esperanças. E agora? Bem, pelo jeito eu vou ter que usar a lâmina ali com... Onde que eu tenho que passar aqui? Eu tenho que colocar em algum lugar. Ah, ali. Vou deixar para pegar isso depois. Apesar que é a fúria, né? Olha aqui. Cadê o menino? Ah, uma esguiandu da minha terra natal. Eu tinha uma dessas na minha época. Fique com ela, menino. Sim, garoto. Pegue. Pode ser útil para passar manteiga no pão. É por isso que ninguém gosta de você. Vamos pegar aqui. Eu já sei agora onde tem que levar ali, né? Vamos pegar aqui. Do outro lado. Aí, a gente corre. Para cá. Aí. Uh. e isso não é muito convidativo com certeza e vejam passagens pequenas dos dois lados é perfeito mas é pequeno demais para o pai eu vou ficar bem cuidado cara a freia não tá aqui para reviver você se for cortado ao meio e eu vou ter que rolar aqui nossa como que eu vou passar aqui ah eu tenho que parar aqui e Eita 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 caraca velho olha só isso Amém. O que você achou? O que você achou? Chega de distrações. Não se esqueça de porque viemos. Tá bom. Tamanho do capacete, caraca, velho. E aí, não vai ler isso aí? Oh, oh. Oh, oh. Nossa. Toma. E aí. Tome. E mais. E aí. 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 Opa. Ó o menino. Olha o menino, cara. Olha o menino. Olha aí. Toma aí. Opa, toma cuidado, toma cuidado. Olha aí. Toma aí. Aí, rapaz. Mais alguém? Ah. Hum. O famoso... O que você viu no copo, você chateou? Não é importante. Parece importante pra você. Foi apenas um impulso. Não se preocupe com meus fracassos. Uau. Quase um pedido de desculpas. Bom, acho que você gosta de destruir cerâmica. Deixa eu ver aqui. Cadê o negócio? Caraca, velho. O negócio foi pro outro lado. Aqui. Fazem tudo. Segundo anel, se comportar como o primeiro. É só que estamos lá nos tempos. Aí, vamos aqui. E... Brincadeira, viu? Agora, cadê? Pegar o do segundo anel. Ah, caraca, meu. Eu vou ficar aqui mesmo, porque acho que é mais fácil. E... Cadê a porta? Maravilha. Pelo jeito, agora é uma outra porta ali. É uma outra dificuldade. Ok, ok. Vou tentar, vou tentar. Ixi. Pera aí. Pega a runa ali. O selo foi quebrado. Não dá pra passar por aqui. Pera aí. Uma das runas eu quebrei. Acho que eu sei. Não dá pra passar. A runa parece que tá ali atrás. Mas o engraçado é que abriu outra passagem aqui também, né? Ah, abriu as três, na verdade. Olha uma aqui. Olha a runa bem ali, escondidinha, cara. Tem que olhar tudo aqui, então, porque... Onde tá essa runa bem? Eu vou procurar aqui, galera. Ali! Achei, achei, achei. Aí. Achemos. Mudou a ordem. Consegui. Símbolo da concentração. Pô, e não era nem... Quer dizer, eu acho que não é nada tão bom assim, né? Aí. Agora vamos voltar lá pra outra sala aqui. Aí. 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 Agora vamos aqui, pegar ali a energia do vento. Depois de procurar um porco aqui, finalmente achei. Tava complicado aqui, viu? Tava meio escondido, porque como é muito escuro aqui, eu não tava tendo visibilidade do negócio. Eita. Eita. E... 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 o bicho tá muito forte o bicho tá muito brabo E aí e não era isso que eu queria fazer E aí caraca eu tô preparado aqui Ah tem mais um careta ali você é feroz mesmo hein e olha o receptáculo de vento e essas aqui o pensamento é mais rápido que o vento talvez não tenha a ver com velocidade os ventos podem ir a algum outro lugar Ah já sei dessa vez eu pensei rápido hein falei dessa vez eu eu tinha eu tinha eu tinha imaginado ali porque não vai dar para descer né inclusive não sei nem como que desce aqui aqui tem uma correntinha quer saber para alguém tão adorado Tira era bem paranoico ah graças ao Jim por um bom motivo aí beleza show vamos girar aqui a roda a pedra única tá descendo opa o que tá acontecendo amadilha pai eita garoto saia daqui eu tô bem como a gente solta você puxa as correntes na parede mas são três correntes o que eu faço atreus concentre-se você consegue rápido eu ainda não sei se me aloga ou não tá bom pense Hatt é o prateado ele cansa a rua escorre dourado e persegue o sol pro Ragnarok acontecer eles precisam devorá-los mas tá fora de ordem bom garoto então a lua fica à esquerda o sol à direita e Midgard no meio mas que ela vá que eu puxo ah bom vídeo foi lá já falou o lobo esquerda aí vamos tentar aqui ai 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 desce 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 lua esquerda só à direita Midgard no meio a direita garoto só à direita só à direita lá do meio não ele vai passar direto ah peraí 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 tem que subir tem que subir tem que subir o sol lua Midgard só lua esquerda lua lua vai 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 agora sim lá do meio ai 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 eita não vai dar tempo no meio rápido no meio no meio caraca velho acho que não vai dar vai não oh ou é isso então tá difícil aqui tá difícil à direita isso desce sol puxa do meio no meio no meio no meio a direita garoto a direita garoto a do meio a direita aí a direita a direita aí vai 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 é do meio do meio ufa depois de várias tentativas viu galera Caraca, velho. Ih, lascou. Agora lascou. Faz alguma coisa, menino. Eu não sei. Espera, eu sei o que fazer. A faca dela? Não tem outro jeito. Não está dando certo. Devia ter funcionado. Vixe. Caraca, velho. A faca dela. Eu sei. Mas salvou você. Você foi esperto, garoto. Caraca, velho. E agora como que a gente sai daqui? Tem alguma coisa aqui mesmo. Ah, aqui. Estou tão forte desse jeito. Ele não consegue desligar o negócio lá. Quebrar a árvore. Caraca. A runa está livre. Acho que é isso. É. Vamos ver o que o tiro tem para nós. Caraca. A runa de proteção da freia. Ela sumiu. O que a gente faz? Vamos continuar. Hmm. Olha lá. A gente conseguiu. Garoto. Aqui. Quando você nasceu. Eu fiz duas facas. Usando metais do meu lar. E desta terra. Uma para mim. E quando estivesse pronto. Uma para você. E chegou o dia. Agora sou um homem. Como você. Não. Não somos homens. Somos mais que isso. A responsabilidade é bem maior. E você deve ser melhor do que eu. Entendeu? Diga. Eu vou ser melhor. O poder. Dessa arma. E de todas as outras. Vem daqui. Mas deve ser equilibrado por isso aqui. Pela disciplina. Pelo autocontrole de quem a empunhar. Essa é a verdadeira força de um guerreiro. Nunca se esqueça disso. Muito bem. Vamos. Vamos. É isso ai. Nada. Espera. Eita. Lascou. Aruna. Você viu. Sim. Tem certeza. Eu decorei. Com vinho. Muito bem. Mire no rosto. Lascou. Eita. Ele lascou. Ele lascou. Porque são dois. E. E. Lascou. Ainda bem que um. Que tão. São meio fracos aqui. E. Opa. Eu não sei qual que tá morrendo primeiro aqui. Mas. Opa. Ah. Um tem que usar a lâmina do caos. Outro. Eita. Lascou. Vai. É. Um foi. Um foi. Ai. Caraca. Um foi. Um foi. E. Ufa. Chama do caos Caraca, velho Pra onde que a gente tem que ir agora? Tem que sair daqui? Tem um baú ali Maravilha Ufa Mas deu tudo certo É uma runa Um pomo, né? Aí vamos sair aqui agora Aí já vamos poder dar um upgrade Aqui também na lâmina do caos, hein? Nós perdemos a proteção Os cara não achar a gente Agora lascou, hein? Peraí Tem hora que o bicho Ai, não acerta não Falta tão pouco agora Sente Vim o limiliano Da ilha de Lêminos Perto do lugar onde eu nasci Que belo exemplo, né? Lêminos Ah, tá Pelo fim da jornada Sério? Que cheiro de ovo podre Continua bom? Talvez Por favor, né? Ah... Ah... Graficamente é um espetáculo esse jogo, né? Olha, cara, parece filme. Pai, por que deixou seu lar e veio pra cá? Tem a ver com os outros deuses de lá? É que você odeia tanto os deuses, mas Tyr mostra que eles podem ser bons. E você é bom. Você só matou quem merecia, né? Sim. Ah, mas quem é que pode julgar isso? Quieto, cabeça. A gente pode. A gente sabe. Ha, cada vez mais parecido com o pai. Pronto. Pronto. Vamos. Acho que eu vou gostar de ser um deus. É, filho. Não sei, não. Concluímos aqui a runa negra. A gente vai aonde quiser, faz o que quiser. E agora vamos ver os gigantes. Isso. Com a runa de viagem de Othornheim, podemos voltar ao portal do topo do pico e tirar o máximo de proveito daquele fintel mágico. Ninguém vai ficar no caminho dessa vez. Vamos. Primeiro, deixa eu dar um... Aí sim, tem novas habilidades também. Vamos dar uma olhadinha nas habilidades? Opa, pomo. Punhos de proteção. Ah, olha aí. Eu que não gostaria de tomar essas na cara. Que legal. E dá pra equipar agora. Já tem também um pomo ali. Uma aprimorada. Beleza, aprimoramento máximo. Armadura de cintura. Ah, o cinto perdido de tir. Mas aqui não tem mais nada o que fazer. Bem, pessoal, é isso aí. No próximo vídeo a gente continua aqui. Nós vamos pra terra dos gigantes, beleza? Valeu, até o próximo vídeo. E paz. E paz.